Você me perde Na casa que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro Pra sempre te esqueçar Posso fazer Só vontade Atender esse pedido Mas esquecer A bobagem é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor que invadi Mato esse amor Me mata O ciúme O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas em meus sonhos De noite te vejo Te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba mentira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo